Fora a tropa. Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Que parada, então, mas... E que festa, né? Não, o negócio, sim. Eu acho que... E outra coisa que o torcedor do Botafogo tem que perceber, sim. Viva a história, mano. Viva a história, cara. Desfrute. Desfrute. Tá na hora de fazer isso. É... É uma parada, galera. Ah, o quanto que eu disse, pô, uma derrapada. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Rolou a derrapada. Não, ano passado. Porque não tem nada a ver com ano passado. Ano passado, nesse momento, o Botafogo tava perdendo um jogo atrás do outro. O Botafogo não perde há três meses no campeonato. É, é outra mesmo. Vai bater campeão brasileiro? Não sei. Tem uma outra grande equipe que é o Palmeiras. É, aqui pra se vão ter um jogo direto ali. É, direto. O Palmeiras é foda também, não é? O Sol, o Botafogo é foda. E você falou uma coisa que é verdade na outra charla. Pode, de repente, chegar lá com um ponto de diferença, né? Ganha... Vamos dizer, se perder esse jogo, pode perder a liderança e pode recuperar lá na frente, viu? Tem que ser líder na última rodada. Tem outro ponto que ninguém tá falando. É... O placar de 5x0, ele complica o Palmeiras nessa briga, né? Sim, porque deixa o Botafogo podendo cair no meio do céu. Se eu sou o Arthur Jorge, final de semana, força máxima, irmão. É, força máxima. E era uma questão que a gente tinha aqui, né? Será que essa semifinal pode dividir o Botafogo? Interferir, né? Por que eu vou poupar o titular e se eu meti 5x0? Não, o do Palmeiras, né? Isso. E o próximo jogo, o Botafogo é? É que ainda não definiu o que o Botafogo passou. Só não pode ir botar esse jogo na data FIFA, né? Lá, lá em Bragança, né? Sábado, Bragantino. O Botafogo tá... O Botafogo e Palmeiras é dia 1 do 12. Não, é isso aí. Não, por enquanto vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. É no dia seguinte da decisão da Libertadores. Perfeito. Mas só não pode ir meter esse jogo na data FIFA, porque aí os dois vão estar desfalcados de seleção, né? É, para nessa. Quer o quinto gol do fogão? Acho que já tá ali, não tá aí? O quinto gol do Jesus. E? Não, mas é pequenininho, é só o... A Libertadores é atrás da sua. E só tem essa imagem no início mesmo, não tem mais não, depois. Tá. Vamos ouvir. É, vamos ouvir, né? Vamos às notas. É voice, tá ligado? É, de voice. Pede like. Foi do... Like na live. Já temos mil likes, não, né? Não, 1.600 pessoas. Oitocentos likes. Ó, queremos mil likes. Nossa live só pra começar. Tem o dobro de gente na live. É isso aí. Like na live. Tem muita coisa que eu vou falar aqui no Botafogo. Que a gente já vai ler os superchats também. Olha, o Botafogo fez uma... Conseguiu meter 5 no Pearol. E eu, pra mim, nem foi uma... Não foi uma ótima atuação do Igor, por exemplo. Do Igor Jesus. Foi mais coletivo do que a atuação dele. Ele acabou sendo premiado. Não, depois ele participou. Ele participou de 3 jogos. Ele participou de 3 jogos. A questão é que a bola não tava rolando tanto. E aí tava deixando ele fora do jogo pra cacete. Não, o primeiro... O Luiz Henrique... Ó, o Luiz Henrique não tem que surpreender o que buscou. Mesmo no primeiro tempo, sem tempo de bola no campo. Não, cara, assim, ele foi buscar. Eu já falei isso anteriormente. Tecnicamente... Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele tá mostrando x1 e mostrando enfiada também de bola. Há muito tempo eu não vejo um jogador assim que... Que é tão... Assim, no drible. Ele vai passar, irmão. Se tem uma dúvida que não tem, é que ele vai passar no drible. Não é na velocidade. Não é que ele vai dar o tapa e vai. O x1 dele é absurdo. Ele vai passar. Ele vai pra lá, vai parcar, o cara vai ficar e ele vai passar, irmão. Vai deixar o cara no chão, ele vai passar. Perna comprida, né? Ou ele vai ameaçar chute. Ele faz muito isso quando ele traz pra esquerda. Ele ameaça um chute, aí leva. Leva. O cara cai. Ontem caiu um 3, irmão. Ele viu uma... É inacreditável. O ponto que ele veio, ele passou. Fez isso pra uma, pra duas. Aí quando ele bateu, essa espirrou. Aí de novo. Aí essa aí explodiu no goleiro. O goleiro... O gol da seleção brasileira que ele faz é assim. Leva. Mas é drible. Dribble. Dribble. É o único jogador no futebol brasileiro em altíssimo nível que dribla, mano. É o Estevão também, né? É o Estevão dele, mano. Improgressão. Eu acho mais improgressão. O Luiz Henrique, ele é um cara que tem uma parada... Ele dribla com a bola parada, irmão. É a passada do Luiz Henrique é diferente. Parou a bola. A passada do Luiz Henrique é diferente. Vem Luiz Guilherme. Parou a gente tem agora... É o falso lento. Cara, lá fora o Savinho fazendo isso no City, né? Que ontem também. É. Rafinha também. Destruindo lá. Rafinha jogando mais de 10, mas também cortando no meio. Agora jogando no Brasil. É, Luiz, com certeza. De bola parada, o cara tá com a bola parada. Ele ia te driblar, irmão. É. Não é um ponta de dar tapa aí, enfim. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. VAU!